Peter, a Jess nunca vai voltar enquanto eu tô aqui. Me dá uma chance. É, é melhor atender, né? Não, Lucas. Fica aqui comigo. Oi, no momento não posso atender. Deixe sua mensagem após a foca. Oi, Peter. Ô, Lucas. Olha, eu nem sei como te falar isso, mas eu tô tirando férias do meu intercâmbio e eu tô indo pra Rocksteam. Devo estar chegando aí em dois dias. Eu tô com muita saudade de você. Desde que eu viajei, eu não consigo parar de pensar em você um segundo. Eu tô torcendo pra que você tenha me esperado também. Beijos. Te amo. E você não vai ligar pra isso, né, Peter? Nem ela te abandonou. Não. 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 Calma, Vi, que não fica assim. Hoje é o pior dia da minha vida, Camila. Tá tudo dando errado. Você sabe que o Peter não ia gostar de ver você desse jeito. É, mas do que que adianta? Ele me deixou aqui sozinha. Vicky, não foi bem assim. Primeiro eu perdi a Jessie. E agora eu perdi o meu irmão. Ele me deixou sozinha aqui na Rocksteam, Camila. O que que eu vou fazer? Ei, você não tá sozinha. Eu tô aqui com você. Me dá um abraço. Vem. Ai, você promete que não vai me abandonar também. Eu prometo. Mas olha, nem o Peter e nem a Jessie abandonaram você. Eles só saíram pra passar um tempo juntos. Você sabe que eles precisavam conversar. É. Eu sei. Olha. O que que você acha da gente ligar pra eles? Pra Jessie e pro Peter? Sim. Vai que eles se acertaram e tão voltando pra cá. Tá bom, vai. Tá bom. Alô? Oi, Peter. Olha, a Vicky tá morrendo de saudade de você. Oi, irmão. Oi, Vicky. Ei, Jessie. É a Vicky. Vem cá. Oi, Vicky. Ai, que saudade de você. Ai, Jessie. Eu também tô morrendo de saudade. Como que estão as coisas aí na Rocksteam? Tudo ótimo. A gente tá treinando muito. Mas e vocês, hein? Voltaram a namorar, é? Ainda não. Ainda? Quer dizer que a gente vai voltar a namorar? Não sei, ué. Jessie, aproveita que você fez intercâmbio no Canadá super chique e fala pro meu irmão que você ama ele em inglês. Ah, ela me ama em todas as línguas do planeta. Peter, I love you. Ai, vocês são tão fofinhos. Agora beija, beija, beija. Calma aí, gente. Olha só. Esse tempo que eu e a Jessie estamos passando aqui, tá sendo muito importante pra gente se conhecer melhor. E agora a gente tem que desligar, porque a nossa aula de yoga vai começar. Yoga? Desde quando meu irmão faz yoga? Pois é. Pra você ver o que essa garota me faz passar. Beijo, pessoal. Valeu. Beijo. Beijo, hein, as. Viu só, Vicky? Eles só precisam desse tempo juntos pra tudo voltar ao normal. É, eles parecem felizes. Atenção, alunos da Rocksteam. Eu quero todos vocês no pátio em cinco minutos para uma reunião. Se alguém se atrasar, será expulso da Rocksteam. O assunto é bem sério. Aguardo vocês. Será que a Nostra descobriu que eu peguei os chocolates dela? Você pegou os chocolates dela? Aham. Enquanto ela dormia, eu aproveitei e peguei os chocolates. Cara, você é maluco, mano. Como você fez isso? Vai. Vambora. Vambora. Vê, Laiá. Vem e prova o seu lugar aqui na Rocksteam. Chegar no topo, viver esse mundo. Let's go, não pode parar. Não pode parar. Chegar no topo, poder mostrar que eu sou capaz de me superar. Isso é Rocksteam. Chegar no topo, viver esse mundo. Let's go, não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Chegar no topo, poder mostrar que eu sou capaz de me superar. Isso é Rocksteam. Atenção, artistas da Rocksteam. Eu chamei vocês aqui porque eu tenho algo importante pra dizer. Olha só, nem olha pra mim porque não fui eu que peguei o seu chocolate. Que chocolate? Ué, a reunião não é pra falar sobre seus chocolates que desapareceram? De onde você tirou essa ideia, Rafael? Os meus chocolates estão muito bem guardados. Obrigada. Rafael, você comeu os meus chocolates? Eram chocolates suíços, Rafael! Ei, Nastia, então se o assunto sério não eram chocolates, o que que é, então? Depois a gente vai ter uma conversinha muito séria, Rafael. Bom, o Rocksteam Sports está chegando. E eu quero vocês muito bem preparados pra essa competição. E vão ter que se preparar muito mesmo pra não passar vergonha na frente de todo o Brasil. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Vocês vão enfrentar o time da Piscala. Exatamente. Má sorte pra todos vocês. Vem cá, você vai deixar ela falar assim com a gente? Tá tudo bem. Eu não vou deixar essa ficha de calma tirar do cérebro. Bom, mas eu tenho uma outra coisa pra falar com vocês. Silêncio, essa daqui é a Amanda. E ela está sendo contratada pra Rocksteam pra ser um reforço pro nosso time no Rocksteam Sports. Oi, pessoal. É, parece que a Rocksteam recebeu um reforço. De peso, né? Nossa, acontece que com a Amanda sendo gordinha... É, fofinha... Só vai atrapalhar a Rocksteam. Ai, fica quieta, Raíssa. Ai, que foi, gente? Eu só tô falando a verdade. Raíssa, a Amanda fez os testes pra entrar na Rocksteam. Inclusive, ela é faixa azul. O que significa que ela é perfeita em três dos quatro requisitos para ser uma artista completa. Tá tudo bem, Nastia. A Amanda canta, dança e atua. Muito bem. Eu também canto, danço e atuo. Muito bem. A Raíssa, para com isso. Para com essa atividade infantil. Amada, é questão de tempo. Vamos ao Raíssa acostumar e você vai ver que vai ficar tudo bem. Oi. Não liga para a Raíssa. Seja muito bem-vinda aqui na Rocksteam, Amanda. Amanda, essa é a Camila Scott, a líder da Rocksteam. Valeu, Camila. Eu já tô acostumada com pessoas como a Raíssa. É isso, meninas. Acho que vocês têm muito o que conversar. Eu fui. E aí, tá preparada? Não, eu tô um pouco nervosa. Olha, os treinos são bem pesados, mas você vai aguentar. Ah, aquela ali é a princesa. Ah, oi, princesa. Não liga para ela também. O garoto que ela gosta foi embora da Rocksteam por causa de outra garota. Tá o maior que o Limão. Nossa, que babado. Oi. Amanda é seu nome, né? Isso. E o seu? É. O meu nome é... James. Nossa, que lindo. Quer dizer, o seu nome, o que eu achei lindo. Eu adorei o seu nome, sabe? Ele é bonito. A gente se vê por aí. Você gostou do James? Ah, ele é bonitinho, vai. Vem, eu vou te apresentar o resto do pessoal. Tá. Ai, o que que eu faço? Ai, eu ligo pra ele ou não? Ai, será que ele ainda lembra de mim? Ai, a essa altura ele deve estar é beijão da Jessie. E aí, princesa? Não sabe se liga pro Peter ou não, né? Ah, não. O que que eu faço? Eu ligo pra ele ou não? E depois de toda essa confusão com a foto fake da Jessie beijando um gringo, eu fiquei muito confusa, mas... E eu gosto do Peter de verdade. Seguinte. Faz o que o seu coração mandar. E o que o meu coração mandar. Tá bom. Então eu vou ligar pra ele. Princesa. Que bom que eu te encontrei. Ai, James, fala sério, né? Um carne, osso e... Beleza. Olha só. Sabe aquele favor que você tá me devendo da foto fake da Jessie com o gringo? Tô precisando. Cara, você é muito insensível mesmo, né? Você não vê o momento que eu tô passando, James? Não me interessa, princesa. Eu quero expulsar o Daniel da Rocksteam. O Daniel é o único daqui que tem aquela faixa vermelha no braço. A Nastya acha que ele é bom em tudo, mas todo mundo aqui sabe que eu sou o melhor. E o que você quer que eu faça? Eu quero que você dê em cima do Daniel com todo esse seu charme de princesa. Princesa. Ei, fofinha. Qual que é o seu nome mesmo? Ah, é Amanda. Amanda, eu queria convidar você pra sentar com a gente. Mas, infelizmente, eu acho que não vai ser uma boa ideia, sabe? Essa mesa é muito pequena pra você, fofinha. Ei, Amanda, senta aqui com a gente. Olha, Amanda, não liga pro que a Raíssa fala, tá? Tá tudo bem, eu já tô acostumada. Como são as coisas daqui? É muito legal. Tô gostosa. Gabi, olha só o que eu vou fazer. Uhum. Ai, me desculpa. Eu sou muito distraída, sabe? O que você fez? Nossa, Raíssa. Você é podre por dentro e por fora. Por isso que você nunca vai ter amigas. Ai, Amanda. Ha, ha, ha. Eu não preciso de amiguinhas. Eu sou a número um da Roxton. Vocês precisam de mim e não eu de vocês. Tchau. Vai lá, princesa. Vai. Vai logo. Vai. 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 Tchau. Muito bem, princesa. Daniel, esse é o fim do seu namoro com a Camila. E o seu fim da Rocksteam. E aí, tá bom? Acabou? Acabou, sim. Parabéns, princesa. Dívida paga com sucesso. E o que você vai fazer com essa foto agora, hein, James? O que você acha? Eu vou mostrar pra Camila. Olha, não fica assim. A Raíssa trata todo mundo mal mesmo. É, ela é podre por dentro. A gente até pensou que ela tinha mudado, mas pelo visto foi só uma impressão mesmo. É, o problema da Raíssa é que ela não gosta que ninguém seja melhor que ela. Exatamente. Se ela tá te tratando mal, é porque ela sabe que você é boa como artista. Cara, olha a sua faixa. Você é a faixa azul na Rocksteam. Isso não é pra qualquer um. Tá bom, mas vocês viram o que ela fez comigo? Ela tacou toda a comida dela em mim. E se ela tiver razão? Como assim razão? E se o meu lugar realmente não for aqui na Rocksteam? Não, não, não. Não fala isso. Olha, o seu lugar é onde você quiser. Porque você é uma garota incrível, corajosa e esforçada. Valeu, gente. Vocês são incríveis comigo. Pode contar com a gente. Mas agora deixa a gente te mostrar a nova música da Rocksteam. Tá bom. Quero ver você se apaixonar para sempre. Eu vou viver todo dia com você até o sol raiar. Entre o céu e o mar vou dançando com você pra todo mundo poder ver até o sol raiar. Vou aproveitar e dizer Dona Rocksteam Dona Rocksteam Dona Rocksteam Vem pra Rocksteam Como pode, né? Você, ser linda assim até malhando James, eu tô sem paciência pras suas brincadeiras, tá? Na verdade, você tinha que me agradecer, né? Agradecer você? Pelo que, garoto? Por desmascarar o Daniel Larga ele e fica comigo, Camila Eu sou muito melhor do que ele Melhor do que o Daniel? James, olha pro seu braço A faixa do Daniel é vermelha A sua é verde Pelo menos eu seria um namorado fiel James, para de falar besteira, some daqui Ó, eu posso te provar que ele não presta, tá bom? O Daniel tá saindo com uma garota da Rocksteam Bem bonitona Linda Igual uma princesa Viu? Eu tentei te avisar Se fosse o seu namorado Eu jamais faria isso com você O Daniel não te merece, Camila Você é linda, esforçada, talentosa Tem que ficar com alguém que te valorize de verdade Por que o Daniel fez isso comigo? É simples Ele não presta Camila, não acredita no James Não é nada disso que você tá pensando, tá bom? Princesa? E eu tô pensando o que, garota? Você tava lá com o meu namorado Ainda tem a coragem de aparecer aqui na minha frente Fica calma, tá? Eu posso te explicar tudo Fica quieta, princesa Foi tudo um plano do James Eu tava devendo um favor pra ele Ele me pediu pra tirar essa foto O coitado do Daniel não sabe de nada Ele tava dormindo Você me paga, princesa! Camila, olha... Você não merece fazer parte da Rocksteam, garoto Isso tudo é culpa sua, princesa! Pode ter certeza que eu vou acabar com a sua carreira aqui na Rocksteam! Ah, minha vida já acabou sem o Peter aqui Não vou mais sofrer Eu vou em frente Ninguém vai poder me abalar Pois amanhã vai ser diferente Eu já cansei de chorar Você pode falar Eu não tô mais aqui pra escutar No caminho que eu amei Você não sabe o que eu passei É difícil aguentar Firme sem desmoronar Mas agora eu não vou mais me calar Porque hoje eu tenho voz para cantar Não vou mais sofrer Eu vou em frente Ninguém vai poder me abalar Pois amanhã vai ser diferente Eu já cansei de chorar Você pode falar Eu não tô mais aqui pra escutar Ou eu não tô mais aqui pra escutar You were in my way I wanna show what I have inside No time to lose Gotta speak my mind Mas agora eu não vou mais me calar Porque hoje eu tenho voz para cantar Não vou mais sofrer, eu vou em frente Ninguém vai poder me abalar Pois amanhã vai ser diferente Eu já cansei de chorar Você pode falar Eu não vou mais aqui pra escutar Ai, que música linda Você é muito boa, Amanda Ai, que bom que vocês curtiram Com você no nosso time, a gente com certeza vai ganhar do time da fiscal Parabéns Parabéns, é Amanda seu nome, né? Isso Nossa, finalmente uma artista fantástica aqui na Rocksteam Você seria muito bem aproveitada no meu time, sabia? Pois é Uma pena que ela já faz parte da Rocksteam, né? Faz parte ou fazia parte? Como assim? Eu não entendi Bom, você já vai entender, eu vou explicar Eu quero contratar você para o meu time Atualmente o meu time é o campeão do Rocks Dance Sport E aí, você topa? Então Olha, muito obrigada pelo convite mesmo Mas eu já tenho grandes amigas aqui na Rocksteam E eu não quero perder essa amizade por nada nesse mundo Que bom que você topou ficar com a gente, Amanda A gente promete que vai sair há muito para chegar no seu nível Que isso, vocês também são muito boas Peraí, meninas, eu já volto O que você quer, garota? Olha, Raíssa, eu só não consigo entender por que você me trata desse jeito Eu nunca te fiz nada Se você quer entender, eu te explico, querida A gente fica aqui na Rocksteam todos os dias dando o máximo Para do nada chegar gente nova Do nada, mais concorrência Eu até te entendo, Raíssa Mas no Rocksteam e Esportes nós vamos ser uma equipe Eu estou aqui para somar com todo mundo E aí, meninas? Eu precisava mesmo falar com vocês O que foi? A Fiscal está criando uma seleção de artistas para enfrentar a gente no Rocksteam Esportes Nossa, a competição vai ficar séria mesmo A gente tem que mostrar o nosso talento A gente pode fazer um clipe juntas Juntas? Tipo, nós três? Sim, Raíssa Eu acho que primeiro você deve alguma coisa para a Amanda, né? Deu? Deu o quê? Ok Ai, você também fala inglês Que garota perfeita Agora sim Olha, para a gente fazer um clipe de música lindo Que os nossos fãs vão amar A gente vai precisar de dinheiro Muito dinheiro, na verdade Ah, isso é fácil Quem é que tem muito dinheiro aqui na Rocksteam? O patrocinador Bora? Vamos Um clipe de música da Raíssa com elas duas E eu estou fora A Raíssa não pode simplesmente me trocar Eu sou a Raíssete número um E aí, Nastia O que você acha? Péssimo O que péssimo? Nossa, as cores não ficam bem em você Que isso? Amarelo Amarelo ouro Oi, meninas E aí, o que vocês querem? Então Nós três tivemos uma ideia brilhante A gente quer lançar uma música juntas Já pensaram nisso? Nós três num clipe E a bomba de visualização E esse clipe vai ser um ótimo treinamento Para o Rocksteam Sports Peraí, Raíssa Você quer gravar um clipe Com a Amanda e a Camila Você está doente? Claro que não, né, Rony? É... Não, Nastia Não estou É porque eu acho que Essa é uma ótima forma De mostrar que eu sou melhor Do que elas duas Raíssa É assim na raíssa Tá bom, deixa eu ver se eu entendi Vocês precisam do meu dinheiro Para fazer o clipe, é isso? Isso E aí, o que você acha, docinho? Nastia, racha, cuca Eu acho uma boa ideia Folgado Ou melhor Fone quebra-queixo Bom, então Considerem o clipe pago Vamos logo para eu assinar esse cheque Antes que eu me arrependa E aí, melhores fãs do mundo Curtiram o episódio de hoje? Eu estou muito ansioso Para o clipe de música Da Raíssa Da Camila E da Amanda Mas Eu só quero ver O que a Gabi vai fazer Eu acho que ela não curtiu muito Essa ideia, não Vai dar muita treta Bom, se inscrevam aí No canal da Rocksteam Para você se tornar um rockster Assim como a gente Ah, e sigam a gente lá no Instagram Arroba RocksteamOficial Para você ficar por dentro Da vida dos artistas Aqui na Rocksteam 24 horas Lá a gente vai ter também Muita, muita Trolagem Do jeitinho Que vocês gostam Que eu sei muito bem Até a próxima pessoal Valeu Beijão Até a próxima Valeu